A vitragem deu um escanteio pro Corinthians, Otero na batida, manda de curva na segunda Atrás, o toque de cabeça pro meio, GOOOOOOOL! Vai Corinthians! Roger tava lá ajudando a defesa, a bola volta no Gabriel, Elácio, de novo o Gabriel com o Luan, o toque de bala do Luan pra chance do gol do Jefferson, GOOOOOOOL! 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 GEMERSON! De zagueiro centroavante, gol do Corinthians! João Vítor e o Elácio, bate escanteio o Fagner, Dallison, não tirou o perigo, GEMERSON! GOOOOOOOL! 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 G AMERSON, GOOOOOOOL do Corinthians! Tchau! Legenda Adriana Zanotto